Uh-uh, 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 yeah, yeah, yeah Eu sinto a história dela demais, quinto shopping, domingo os pais Tento entender, porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão e faz Por querer Te vejo na minha Vai ser só minha Falo tão sério, sério, você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Porque eu vejo que você me quer Eu te compro, eu te compro, eu te compro Vou-o-o-o-o-o-a Vou-o-o-o-o-o-ah Sprink é certo, baby Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido pra Tá só E quando ela sai Não importa praonde vai Sempre com o cartão do pai Compra tudo e se destrai Eu te vejo na minha, vai ser só minha Vai tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só você Vou saber se você me quer Eu te completo, baby Você não sabe, pode escutar tudo que eu já sei, pode decorar Não é fácil, eu não me faço Egoísta assim, eu não nego, por isso assisto em ti, não entrego mais Mais, mais Vai ser só minha, vai ser só minha Você não sabe se você me quer Eu te completo, baby E aceito a história lá de nós Quinto chove em mim, nos pôs, padei pra ver Por que que eu liguei pra você? Tchau